Salve aí, quebrada disso aí, como é que tá a morena? Tá difícil, né, de manter o contato? Quem tá falando é TH e hoje, mano, nós vamos trazer uma parada aí, velho? Não tenho nem palavras pra expressar, porque eu particularmente gosto demais quando as minas se impõem nas rodas de freestyle. Manda aquela rima, deixa muito nego, ó, no chinelinho, meu mano. Ou na sandalinha, tanto faz. E o vídeo de hoje vai falar sobre as minas que humilharam os manos na rima. E se você gostou desse vídeo, meu brother, minha brother, você pode dar o like aqui, se inscrever pra ajudar a gente na meta de um milhão de inscritos. Isso vai fazer muita diferença, velho. E essas minas aí quebraram tudo. Ajuda você a nós quebrar tudo também com conteúdo diário. Se você ainda não conhece o meu trabalho, cola aqui embaixo, que tem um monte de link pra você acompanhar. Eu vou ficar feliz demais se você puder. E é isso. Aquela filosofia aí, pra quem gosta de dar aquela filosofada, é a seguinte. Em batalha de marido-mulher, não se mete a colher. Satisfação. Sabe que é porque eu tomaria o fuzil. Sinceramente, isso não me interessa. Porque eu não sou as marias do baile que vai pra poder se arrempeça. Falou de me entender que você se enganou. Você falou que a Maria não era sereia. Tá cuspindo no prato que você nem comeu. Aí que você se engana. Porque eu já tô trabalhando com ela há mais de uma semana. E essa que eu tô apaixonado nessa que ela se engana. Foi realmente pra você, só pra te levar pra cama. Eu falei, ah, você achou que era gemido, por isso não tá entendendo. Foi pra te iludir achando que eu tô te querendo. Mas na verdade, realmente é sem conduta. Então eu tenho propriedade pra dizer que faixa a senhora eu preciso de uma lupa. Primeiro eu não comi, depois eu comi. Falou que meu c*** é pequeno. Então vê se não enarga. Meu c*** não é pequeno. Você que é larga. Aula de biologia, seu animal Aqui passa um bebê e ela volta ao normal Sinceramente, você que não é sagaz Não é a minha c*** que é larga Esse seu c*** nunca é pequeno demais Aula de biologia, seu c*** é pequeno. Ele cabe na sua boca. Mas calma, pera, aqui eu tô tranquilo. Essa é a tropa c*** é de um machuque da c***. Aula de biologia, seu c*** é pequeno. Ela falou que eu sou filhado pra me iludir. Eu precisei nem concentrar pra me subir. Mas calma, pera, que você não tem segredo Enquanto o time, a língua e o dedo não marcham pra mim O negócio tá de dedo, é o gringo da terra Te conheço bem porque você curte fio terra Vai no mentir o loco mandando improvisada Eu te conheço bem, você não aguento uma sensação Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Exercício, Exercício, exercício Eu tô mostrando, tô mostrando, você não me loucou Olha que foda, eu mando minha moda Você tá fodida, casa eu faço show Ele falou que eu tô consumindo, isso é verdade Tô consumindo uma coisa que você não percebe de qualidade Olha, eu tô recodindo, deixa, eu mando a ideia A coisa que eu me loucava é os cortes, eu gosto de plateia Pra ligar como eu faço assim Porque eu gosto de improviso, é a energia que manda no meu cli Essa casa tá lançada sim, pra eu mandar minha improvisação Vendo a naia sendo campeã, e o seu corpo arrastado no chão Eu vou te arrastar enquanto ideia, eu vou te arrastar enquanto entopeia Você tá fodida, aqui tá perdida, só que o papo é um novo pra tu Ele não tem qualidade, pega minha aldeia e enfia Se ela demorou Ok 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 Mas é maram, essa aldeia vai sem alma Tipo a tua, que eu trouxe o Nevada Pra que você apoia, sua sua intercalada Forte, independente e nunca carteira assinada Porque eu sou autônomo, eu tô na pista É que fazendo rap eu tenho autonomia Ele falou, nevada, eu vou te crer Colar em Black Panther é bem melhor do que você Te amo, te Viva de três, dois, um Viva! Ambasada, vocês veem o que eu falo, que o bagulho tá mal bonito Olha a energia quando tá puxando o grito O bagulho é muito louco, eu vou além Quem puxou o grito foi o Digo Caralho, filho, cê manda bem Agora eu vou matar Igual o Digo na segunda fase, você vai socar Você tem que entender se o oponente não é forte O bagulho é muito sério, eu tô rimando com o Orochi Eu tô com o dedo no gatilho Pra me ganhar, cê já matou, foi o meu filho Eu tô aqui, mano, é o Cris e o Július Ou seja, achou que eu tava brincando Viva! 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 Eu não queria tocar, antes de dar cerca eu tenho que pular Você sabe por que a rima hoje ia receber sai? Desculpa, eu vou te numarro Black Panther Punch Você pulou a cerca e eu continuo fiel Mas eu não vou ficar vivendo de peteca Se você me trair eu vou te deixar careca Eu já vou cruzar em cima desse fim É que eu já tô matando o Rei de um buraco É que eu já tô matando o Rei de um buraco É que eu tenho unha da Branca de Neve Porque só tenho um seu pato Eu beijei a sua boca depois que foi lá pra minha casa A gente tomou o Red Bull, ficamos nas alturas E rolou até na brasa Só que daí tem eu te falar que você é o meu inimigo Faientou falar pra mim qual é o gosto de chupar minha ação O gosto da criança do seu amigo É isso aí Raul, 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 Raul A Boluja einer ou outra Outra Aí, a moral Já parei várias vezes, bom problema, eu tô bem x*** Deixa eu parar o bagulho aqui na rima Eu como tu e Ana Brisa Ana Brisa nada, até porque você não sabe, não tem argumento pra dizer Você falou que era a Débil Vinha, eu já te fico Ela aí na cama, ela é melhor que você Ela do mesmo dia 60 Então hoje você vai se encontrar com o capeta Aproveita, vai lá na minha casa que eu vou fazer x*** Enquanto você assiste batendo x*** E você é que não sabe de nada Porque você não é bom na sanda E muito menos na improvisada Eu prefiro ficar em casa batendo x*** Porque meu amor é muito mais gostoso que você Cinco contra um É muito melhor do que essa x*** E que teu bumbum Cada vez Já começou errado, pois tá errando essa contagem A nova geração tá fazendo autossabotagem Cê sabe que essa rima geral já vem a mandar Se céu da nova geração tá precisando estudar Realmente nem na bola Preciso mesmo Por isso que eu tô na escola Então tem calma Que eu não espero que aconteça Essa contagem de f*** Ou o canão na sua cabeça Ou o canão na sua cabeça O canão na minha cabeça Desvia o treino na alma Cê tem que entender Sou uma ótima MC Ele ainda tá na escola Minha escola é bem aqui Minha escola é bem aqui também Só quem bem que bem Você sabe o rimo bem Aqui eu não falo quem tem Olha só, vou mandando Cê sabe quem é estorvo Desvia tua alma Não esquivo do corpo Por isso te espada Não esquivo do corpo Usando a minha garganta Você fala de bem bem Você é moleque Pra ser lindo Eu falo agora que é 777 777 Só tem bem a bem a bem E não é louco na frente Então é meia, meia, meia E só é bem feio Desculpa É que eu não tô mandando Celular caiu Não queria te ver apanhando 3, 2, 1 Vinha, meia, meia, meia Você tá arrumando o treino Com a minha caneta Que você é o filho do capeta Na moral Hoje você fica na pista Não sabia que ia trovar Uma toela da Paulista Se eu fosse peitado Na primeira fase Não seria pra você Não seria pra você Tu falou isso antes A partir de hoje vai ser Essa é a verdade Tu achou que essa gastação Isso é resposta de freestyle Porra Entende? É isso aí É o Shuler MC Não quer batalhar comigo É na moral Que tu sabe que Qual a batalha é o mesmo final Ele fala que é o mesmo final Mas na moral Esse cara vai tomar um pão Se esforça a Sofia Eu sou carne de pescoço Vejo anonimato Que você tá no meu pulso Que dia, meu irmãozinho Claro, tô sozinho Passar a vibe A vibe no caminho Quero ver tu me ganha agora Que o Shuler é famosinho Oh, 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 oh Sofia Com mais e três Dois, um Irmã Ele fala que ele é famosinho Pode juar E essa fita Eu nem tenho tempo Vim discordar Mas na moral Eu mantenho minha disciplina MC de TikTok MC de freestyle Irmã Isso é mentira Ela quer gastar só, ela quer zoeira Então eu vou matar a papi maconheira Na moral, na moral, na moral A papi maconheira aí ele fala depois Só não vale reclamar e depois pedir um dois Falando a cassação, eu lembro tudo, é caro amigo Te dá uma rima e depois pode até pedir 3, 2, 1, e lá! Teve um gritante da uma vibe, mas a top foi mais ou menos De cima a top igual o menos Na moral, que ela antes cria, ela é a Sofia Mas antes, Sofia Muito, muito acalma pra matar a rapaziada Muito acalma Você é de um otário, mas você sabe que eu venho da rua Você falou de Sofia, Sofia, mas essa rima aqui não é sua O primeiro round pra me atacar, esse cara que fala do Prêmios Prêmios é o rito do Detroit Você, vamos, eu tô pronto me fudendo, então! Prêmios é o rito do Detroit Vocês foram tão bem, só tem panela, eu queria de fazê-la Ela falou que eu falei do prêmio, só que você falou do treca Então vamos falar a verdade e escuta aqui nesse beat You know this way, ou não, você tá fazendo isso? Meu Deus, agora que eu não entendi Você se sente que mandou um ataque, meu parceiro e eu sou o X Ele fala que eu tenho panela, mas eu acho que não errou no free Santa Catarina, vocês estão em peso, vieram me assistir até aqui? Oi, o grupo da Ligat, Diego tá vendo uma live, tu errou o drop no beat Até porque eu vou te falando, escuta aqui no improviso Tá errou no drop e errou no grito, isso aqui vai ficar tudo mentindo Ele não vai ficar com o meu puto comigo até porque eu entendo Veja que eu não tinha começão, eu não era lá no trato do beat o ano inteiro Mas é que parceiro, você sabe que agora eu não faço isso por dinheiro Jura, eu sempre ia ajudar o puto do beat, parte 2, eu sei que isso, outro e eu sei que você será Na verdade, nem meu irmão, eu agora sou tipo um vestiço É que eu tô mexendo a música, você não acha que a família faz um vestiço Até porque eu vou te falando, escuta que ela antes de escrever É difícil ter uma menina maneira rimando e dar pra barulho pra Sofia Quem não me falou, já pode fazer barulho, paga minha filha, minha filha Mas sabe que vai cair meu flow, porque sozinha não consegue fazer Porque eu rio mano, eu faço meu show, sabe por que eu vou isso parecer Rir mano agora eu vou te entender, sabe por que? Tá entendido, a raia da c**** e hoje vai ser foda Tudo bem, por isso faço RAB, tudo bem, por isso que agora eu vou te bater A linha de batalha hoje vai ser perdida, já que você falou, você vai ter que fazer Acessão, eu tô fazendo isso com o microfone, meu irmão, você não entendeu que você é uma secola M.I. Pippoquinha é só história, companheira M.I. Pippoquinha! Lra! Não hito, não hito. C朋友! Ou! 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 Caguei! Caguei! Que muda tendo atitude de PM, Cê quer na coronhada? Hoje sua perna treme Mas eu que sou PM, nessa instrumental com o mic na minha mão sou uma poeta marginal. Ou, 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 ou! Poeta marginal, mas toda forma cruel Segunda Bekjota marginal da Marginel Aí cê tá fodida, entendi agora, peço licença, pedei há sete anos, não tava, se Melza em sete matou, imagina a presença Eu não sou fodida, falou da terra do Neo, por isso que agora eu te mando pro céu Você falou do Neo, mando sem se foder, para avisou a eterna sombra lá do JP Suave, posso adercer, mas ainda não é Ele falou que faltou com os prometimentos, a minha parte é a criatividade, quando faltou com os prometimentos, eu tô aqui desde o terceiro ano de idade Começa a entender o bagulho que cê não entende no reto, começa a entender que a Ravela é mais do que a Ravela, é rainha do que eu Sai, sai do que, tem o primeiro round, eu já rio assim, veja o primeiro round, quando ela tá rimando, ela tá rimando, mano, o bagulho já tá assim Vendo o primeiro round, quando a crux, ela só toca em mim, ela é exigente, pra brilhar letra, mas quando eu rimo, é que eu sou lido Você quer uma chance comigo, calma Ravela, desculpa, você me faz mentir Eu quero uma chance com você, você tá ligeiro, como que eu vou me rebaixar o preto top inteiro Se liga tudo, me promete, me promete, me promete, me promete, me promete, me promete, me promete Nós jogamos na terra do JP, você tem muita autoestima Eu não tô rindo autoestima, meu nome é sincronizado, o preto tem autoestima, a rima é muito errado Tá ligado, meu cabelo, esse jeito, eu tô tudo, esse jeito sempre eu compreendo, não importa, caralho, tá aqui Eu tô rindo, mano, até autoestima, o problema é me desmerecer, é querer falar a verdade minha, desfio, eu vim daí em cima de você Então come essa pela sua boca, que pra mim você é um frustrado, você não tem espera na sua casa, achando que eu quero você arrombar Música Oi, 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 oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi Ai, oi, orientation, mano, me falei que você me queria, mas durante muito pouco, mano eu já tô batido Mano, tô rindo, meu sou insano, tá ligado, o cara, mano, tô rindo, meu mano, isso ficou feito Bro Cut, lembra o談o, sou leão, eu conheci eu 넘cendo, entendi, meu mano, essa é a visão Você também não tem esteia na amiga, olha a sua cara de assombração Eu não quero conhecer, só quero uma folhinha na minha casa. Vai no programa da Eliana se sentar atrás de namorada. Fica bem pra fazer freestyle, meu parceiro não leio a rua. Eu não vim pra te dar ideia, eu vim aqui pra te dar uma cinta. Fico com esse dinheiro. Desculpa aí, Lia. Como eu disse, eu não sou cruel. Não adianta apelar, não vou te beijar, eu não sou pael. Aí, realmente eu meto o dedo, eu não quero pagar pensão. Eu só quero prazer, eu não quero pagar pensão. Eu só quero... porque o pai eu beija bem e o mulher não. Parar de cair. Como que sabe se eu beijo bem, nunca me beijou? Eu mandei no frio, eu tava gostando até agora, mas se quiser me beijar, toma aí. Ei, ei, o Nuller pede o beijo da Lia. Ali é bem cansa, olha, grau o seu dia Só que quando eu beijei, eu caí pra trás Xulias vai pro Valdez, tá com o bato do caralho Que corra é essa, mané? Não fala mal, tu realizou o meu desejo Vi no Coliseu, na Lia, eu dei um beijo Mostra que eu sou sagaz, já me deu um beijinho Agora eu quero mais 3, 2, 1 Você quer mais, você deixa careca Depois do Coliseu, você vai chupar minha c*** Você pode vir, mas pode vir sem medo Que se você for ruim, eu te largo pelo meu desejo Essas são verdades, eu vou chupar com gosto Eu gosto das preliminares Tô improvisando, jogando de verdade Ele tem jeito que já tá em campo Pelo menos eu tenho que me fazer gozar Se não, não vale a pena você, eu vou lá lá Até porque, mano, a rima é louca Já que você vai me chupar, claro que eu também caio de boca No Hip Hop Eu faço sem suporte Vou te chupar, vou me chupar no Hip Hop Ufa, sem perder o meu nome Aí, rima pro Julio é legal e é mais barato Já vou te explanar, a melhor coisa do som que eu gosto é a de 4 Aí, vai só que nem eu te falar Bota devagarinho pra não me machucar Que ideia louca Se eu te botar de 4, minha c*** será tua boca Ele deixou de ser planeta e o cante deixou de ser MC Por isso você perdeu Entende? Hoje é uma do cante Teremos uma nova constelação Só que você pegue nessa nova constelação Viu como que você fala de MC? Pra mim você é uma c*** noção Você acha que eu sempre fui um cante MC? Da improvisação Antes de matar o cante MC Ganha do Google E cadê o Bruno? O cante é o seu ego fazendo improvisação Essa que é a diferença no mundo, no dia a dia Antes de ser MC, eu sempre fui a Maria Muito legal, mas eu tô nessa trilha Você falou que é por sua culpa que meu futuro já brilha Falou nada com nada nessa trilha Não falou do meu ego Foi meu ego que você sustenta com a tua milha Não é seu ego, é o imposto que você faz E aí meu camarada Você que gosta de assistir aquele filme legendado Eu tô ligado, é bem melhor né Aqui as nossas rimas também é bem melhor quando elas estão legendadas Nós estamos aí num processo de um trampo Pra poder trazer todas elas legendadas bonitinhas pra você Quando você ouve a rima é uma coisa Mas quando você lê e absorve, entende o que o MC falou Às vezes tem barulho de batalha Às vezes tem coisa que o MC falou você não sabe o que é Às vezes até a gente erra na legenda Mas é normal porque ser humano é ser humano Então perdoa, mas a gente busca todo dia melhorar pra trazer pra vocês Muito obrigado aí pra você que tem paciência E pra você que assiste o nosso conteúdo Deixa o like aqui se você acha que a gente merece E outra coisa, você quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários De verdade que a gente vai poder mandar um salve pra você no final do vídeo Certo? Então muito obrigado e bora de vídeo É meu mano, tamo junto Estamos chegando a mais um fim dessas rimas legendadas aí Que vocês pedem tanto pra gente Mas é o seguinte, velho A gente sabe que essa hora é do salve E a gente não tá mandando você embora Você é sempre bem-vindo Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui É pro Arlindo Muito obrigado meu amigo Você merece a terra e também o céu Vou falar logo pra você que depois disso O salve é do Gabriel Vocês podem rir Riam até hoje ou até amanhã O importante é que depois do Gabriel O salve que a gente vai mandar é pro Rian Muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação E até a próxima É nóis